Olá pessoal, meu nome é Marcelo Mora, eu sou professor do Instituto de Biologia da Unicamp, secretário regional da SBPC, sou pesquisador principal do CEPID ou CRC e atualmente coordeno a Força-Tarefa Unicamp contra a Covid-19. Eu estudo Biologia do Envelhecimento com foco principal em doenças metabólicas. Meu interesse por estudar Covid-19 é o fato de que indivíduos idosos e com disfunção metabólica são mais suscetíveis à doença, à infecção pelo novo coronavírus. Independentemente do interesse científico, na Unicamp, pesquisadores de diferentes áreas se uniram para tentar buscar soluções e estudar essa problemática criada pela pandemia de Covid-19. Isso só é possível por financiamento massivo em ciência, tecnologia e ensino superior. E é por isso que eu sou o Unicamp e hoje marcho virtualmente pela ciência.